Eu sou inquieto assim pra dar um corte No elo entre a satisfação e a morte Sou o ofício secreto do veneno Corruindo o amor Deus odeia, como disse Drummond Mas que epopeia Essas flores no copo de geleia Me alucinam essa lua Esse conhaque e o mar O que mais quero Quando não espero É que Deus dê Minhas unhas em garras transformadas Rasgo a roupa da virgem apavorada Meia noite ao romper aquela porta Que a separa de mim Ela tá morta Não dá pra entender Essa angústia hoje é boa, companheira Da conversa entre o príncipe e a caveira Descobri que a esperança é uma besteira Corruindo o amor Deus odeia Entre amar e matar Não sobra espaço Quanta lâmina rente ao meu abraço E cristais de ar E cristais de ar E cristais de arsênico em meu beijo Acho graça em desgraça Dito e feito Sou meu matador Sou meu matador Dito e feito